Eu não tive uma infância miserável, mas fui pobre. Faltava dinheiro até para o transporte, para os treinos. Em 1993, fui convocado para as seleções de base do Brasil e fui o artilheiro do Campeonato Sul-Americano de Juniores, sendo destaque individual. Isso me levou ao profissionalismo aos 16 anos. Daí pra frente, a minha vida foi uma mescla de vitórias e de sabores. Levado para o futebol europeu, ganhei o título de O Fenômeno. Três vezes recebi o título de Melhor do Mundo. Conquistei o Penta Campeonato Mundial pelo Brasil em 2002. Eu sou Ronaldo. No primeiro ano como profissional, fui artilheiro da Supercopa da Libertadores. Em 1994, fui o artilheiro do Campeonato Mineiro. Aí fui para a Europa, onde passei por cinco times. Em março daquele ano, recebi minha primeira convocação para a seleção principal. Era o mais jovem do elenco na disputa da Copa do Mundo. Fiquei muito feliz com a vitória do campeonato. Embora não tenha jogado, mas no ano seguinte ganhei meu primeiro troféu pela seleção brasileira. Marquei um dos três gols da vitória. Em 1995, fui convocado para a Copa América. Depois começaram os dissabores. Uma forte lesão tirou o meu lugar no time que defendia. Ainda em recuperação, fui convocado para as Olimpíadas de 1996. Apesar de ainda pouco em forma, marquei cinco gols naquele campeonato. Fechei aquele ano eleito a primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ajudei a seleção a sagrar ser campeã da Copa América de 1997. E logo depois, novamente, conquistamos o inédito título da Copa das Confederações. Pela segunda vez, fui eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Foi aí que a entusiasmada imprensa italiana passou a referir-se a mim como Segundo Fenômeno. Agora estávamos rumo à Copa do Mundo de 1998 na França. Várias vezes lesionado, eu resistia a poder de analgésicos. Estava insuportável a pressão de mais de mil jornalistas o tempo todo na minha cola. Os patrocinadores cobravam o impossível. A torcida esperava o inacreditável. Tudo isso levou àquela misteriosa convulsão. Pouco mais de uma hora antes de começar a final. Foi desesperador. Na temporada seguinte, estourei o joelho e tive de esperar cinco meses para voltar aos gramados. Mal entrei em campo em abril de 2000 e meu joelho cedeu no primeiro drible. Dessa vez foram 15 meses de recuperação. Veio o ano de 2001. Parecia que tudo havia acabado para mim, mas essa é uma ideia que nunca tive. Esforcei-me muito em recuperar-me. Com uma feia e grande cicatriz no joelho direito e sem ritmo de jogo, fui convocado para a Copa do Mundo de 2002. Foi como o renascer das cinzas. Fui o artilheiro do campeonato, marcando, inclusive, os dois gols da final. Acabei o ano mais uma vez eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Vivi entre lesões e recuperações até que, em fevereiro de 2008, saí carregado do campo, chorando de dores que nunca antes sentira. Deixei a Europa para sempre. De volta ao Brasil ainda consegui me recuperar. Em 2009, conquistei dois campeonatos e, mais uma vez, chamei a atenção do mundo pela incrível recuperação. Em 2011, porém, não estava mais suportando as dores. Decidi encerrar a carreira. Depois de mais uma lesão, eu refleti muito em casa e decidi que era o momento. Que não ia esperar mais e tinha realmente dado o máximo que eu nunca imaginei que poderia chegar. É muito duro abandonar o que o deixa feliz. Tem tanto amor e poderia seguir porque, mental e psicologicamente, ainda queria muito. Mas também tinha que assumir algumas derrotas. Eu perdi para o meu corpo. Não, fenômeno! Você nunca perdeu. Você foi sempre vitorioso. Ganhou 15 campeonatos com os tantos times que defendeu, sendo 5 times europeus. Ganhou 6 títulos com a seleção brasileira, sendo 2 mundiais. Recebeu mais de 20 prêmios individuais. Foi 7 vezes artilheiro. Sendo uma das vezes na Copa do Mundo, foi 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Maior prêmio individual do futebol. Não, fenômeno! Você nunca perdeu. Apenas o tempo passou. E mesmo assim não passou para o seu nome. A glória que você trouxe para o seu país, para o seu povo, será eternizada na lembrança dos tantos que o amam. E tanto lhe agradecem. Você foi o sorriso em tantos rostos. Você foi a alegria de um povo sofrido, mas que sabe vibrar com seus melhores. Você nunca perdeu. E nunca vai perder a sua lembrança na mente dos amantes do futebol. Você figura entre os maiores exemplos de superação de todos os tempos em todo o mundo. Você foi e será para sempre... O Fenômeno! Vamos fazer! Vai ser como sempre foi! 33 minutos no segundo tempo. Brasil no ataque. Nos pés de Cleverson. Deixou passar Rivaldo. Robadinho! Olha o gol! Gol! Esse foi mais um Dream Story. Dessa vez, com o Fenômeno. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E indicar os nossos próximos personagens. Porque a história... Se inscrever em nosso canal. E aí? Ei! 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 Obrigado.